MÚSICA 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 Jango chute de putera tu amigo Jango chute de putera. Oh, 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 oh Ao não, que a maçã do que fazer, ah, eu não tinha medo, ah, eu não tinha medo Com o tempo que você faz, ah, eu não tinha uma mão pra ver Há um dia de Deus que você te humede Há um dia de Deus que você te humede Música 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 Música